São Miguel, protetor, vigilante, sempre atento às ordens de Deus É o guarda da nossa cidade, seu poder revelando-se aos seus Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Esse arcanjo de luz poderosa, Deus de Deus, mensageiro valente E pregando a força dorosa, pra que vença do bem a semente Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Nova ponte feliz adormece, sobre as asas do seu protetor E até Deus ele leva as suas preces, e lhes traz suas bênçãos de amor Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel Invoquemos o bom São Miguel, nosso guarda e amigo fiel